A Prefeitura de Canoas participou do Fórum Permanente da Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades, que ocorreu na última quinta-feira, dia 28, na Fundação Escola Técnica Liberato Salsano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo. Representando Canoas, a secretária especial da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, Rafaela Zappas, falou sobre as ações que o comitê vem articulando e também sobre o plano de atenção à saúde da pessoa com deficiência, que vem sendo fortemente desenvolvido. Compareceram ao evento representantes de 12 municípios, sendo que destes, apenas dois possuem comitê gestor de políticas para pessoas com deficiência. Ao final do evento, a secretária Rafaela Zappas convidou os representantes para participar do plenário do plano de atenção à saúde da pessoa com deficiência em Canoas. O evento ocorrerá no próximo dia 10 de junho, à uma e meia da tarde, no Instituto Pestalozzi. Legenda Adriana Zanotto